Olá, estrelas! A sua casa te faz bem ou te faz mal? Na sua casa, você consegue relaxar, ter tranquilidade? As pessoas que convivem com você em casa estão em harmonia, estão alegres, felizes? Ou tá todo mundo estressado, nervoso, irritado? Você foge pra não voltar pra casa? A nossa casa precisa ser um templo espiritual, um templo físico, é a sua casa. Isso significa o quê? Que é o lugar onde você recarrega as energias, é o lugar onde você está com as pessoas que você ama, que fazem parte da sua vida, é um lugar pra você se sentir bem, é um lugar pra você querer voltar correndo. Se você tá fugindo de voltar pra sua casa, se sua casa tá pesada, Se tem muita discussão, isso tá atrapalhando brutalmente a sua vida em todos os sentidos. Ninguém pode prosperar em qualquer área, se a nossa casa, se o lugar onde você recarrega as energias, não tá legal. Eu tinha uma amiga, eu tenho uma amiga, eu tinha, viu? Eu tinha, eu fico matando todo mundo. Eu tenho uma amiga que teve uma época que ela tomou um tombo muito grande na vida, e é uma amiga que sempre frequentou as mesmas coisas espirituais, então é uma pessoa que tá trabalhando sempre a espiritualidade, mas assim, estrela, naquela fase foram perdas e uma série de coisas, e derrubou completamente a energia dessa minha amiga. E a gente falava muito e frequentava os mesmos lugares e tal. E aí ela começou a falar pra mim que a casa dela, ela sentia a casa muito pesada, ela e o marido viviam brigando, os filhos também não estavam dormindo à noite, estavam com muito medo, ela ficava fugindo de voltar pra casa, porque era estressante, parecia que ela estava sugada. E aí ela falou, vamos lá, vamos lá, vamos ver se você sente isso também. Estrelas! Eu entrei, parecia que tinha... Eu não sei nem descrever, como se fosse uma bolha pesada, gordurenta. Eu comecei a sentir medo, não medo da coisa, mas era um sentimento muito ruim, era um sentimento muito de peso mesmo. As coisas estavam estragando na casa dela, estragava leite, estragava ovo, tava tudo terrível. E aí, quando eu cheguei, eu olhava e parecia que tipo, as paredes assim, elas estavam, a energia tava tão densificada que elas pareciam, parecia óleo escorrendo, assim. Tava trecho o negócio. E cada vez que eles brigavam, parecia... Isso vai dando mais força ainda. Então, quanto mais briga, mais discussão, mais insônia, mais... Enfim, a vida vai cada vez mais pra baixo. E aí, eu sentei com ela e falei, vamos limpar isso agora. E a gente fez essa limpeza, que é uma limpeza que eu passo na minha casa sempre, porque é importante que nossa casa esteja em harmonia. Então, essa meditação que eu vou fazer com vocês, que hoje pode ser que você não consiga ver, você consiga sentir, ou então você veja e não sinta, ou então você tá só se deixando levada dos pensamentos, não importa. Aqui e agora, a gente vai limpar a sua casa. Se ela estiver ótima, melhor, vai ficar melhor ainda. E se ela estiver pesada, pode ter certeza que quando acabar, você vai ver a diferença. A casa, quando tá limpa, em harmonia, ela fica mais clara. E isso é perceptível. Parece que ela fica mais translúcida, menos amarelada. Uma casa pesada, ela tem uma energia meio amarelada, assim. Então, nesse vídeo, a gente vai fazer uma limpeza espiritual, energética, na sua casa. Eu vou fazer junto, e a gente vai junto limpar tudo isso. Mas eu preciso que você se entregue. Então, como é isso? A gente vai fazer isso com os olhos da alma. A gente vai fazer isso com a visão espiritual. Então, você precisa ter um tempinho pra poder sentar e fazer. Você não vai sair daqui, a gente vai fazer tudo com os olhos da alma, com a nossa sensação, com a nossa vibração espiritual. Então, se você não pode fazer agora, você para esse vídeo, pega um tempinho onde você possa ter paz, tranquilidade, pra fazer junto comigo. Vamos começar? Se você puder acender o incenso e colocar um copo de água na sua mesa, aqui, onde você estiver, pra começar é bom. A gente vai conectar com as energias, pra que a gente possa transformar a nossa casa num ambiente de amor, de prosperidade. Um ambiente que você consiga realmente recarregar as suas energias. Seja um ambiente que atraia a abundância. Que as pessoas estejam felizes. Conhecimento, eu quero que você inspire profundamente. Soltando toda a tensão, soltando todo o conflito, relaxando, abrindo o seu peito, sintonizando, acreditando que, a partir de agora, a sua casa vai se tornar um ambiente de luz. Você vai se conectar com a sua parte de Deus, com a sua centelha divina, que é quem vai limpar a sua casa. Então, vamos inspirar profundamente. E quando expirar, você vai soltar toda a canção, todo o medo, toda a angústia, toda a raiva, tudo que não cabe nesse momento, deixa sair, deixa sair. E agora, você vai repetir mentalmente o decreto pra chamar a sua centelha divina pra estar aqui nesse momento agora com você. Através da minha personalidade, eu sou. Eu peço, conexão com a minha centelha divina, com a minha personalidade, eu sou. Inspira profundamente. E aqui e agora, eu quero que você feche os olhos. Eu quero que você, dentro da sua tela mental, dentro da sua imaginação, se você não conseguir ver, repita os pensamentos, porque vai funcionar do mesmo jeito. Imagine o centro da sua casa. Onde é o centro da sua casa? Veja na sua tela mental a sua casa e se dirija mentalmente até o centro da sua casa. O lugar que você sente que é o lugar de mais energia. O meio da casa é por onde expõe essas energias. Eu quero que você se veja sentado ali no centro da casa. E aí, você vai inspirar profundamente e vai imaginar uma luz branco brilhante vindo do mais alto dos céus. Uma luz da divindade, a luz de Deus, descendo e entrando no meio da sua cabeça. Iluminando e descendo e iluminando e limpando e purificando todo o seu corpo e saindo pelos seus pés. E agora, eu quero que você veja essa mesma luz se abrindo no meio do seu peito e saindo para os lados. Também iluminando. Quase como uma cruz mesmo. E no meio dessa cruz, no meio do seu peito, nessa junção, você vai ver uma flor com um fogo de três cores. Rosa, azul e dourado dentro. A sua chamatrina, o seu centro de energia pulsando e envolvendo todo o seu corpo. E agora, com esse fogo colorido, você vai traçar em sua volta um círculo de fogo. Você vai imaginar esse fogo à sua volta. Com essas três cores, extremamente poderoso. E na sua frente, você vai imaginar um anjo dentro do círculo. deixa que essa energia do anjo venha, o que ele carrega, deixa que venha todas essas emoções. Se você não conseguir enxergar, você sinta essa energia. E atrás de você, você percebe um outro anjo. e à sua direita e à sua esquerda, outro anjo. Você se vê rodeada e protegida por quatro anjos no centro da sua sala, dentro desse círculo de fogo. e agora você vai imaginar que esse círculo de fogo vai entrando, expandindo, crescendo, envolvendo toda a sua casa, queimando por onde ele passa, toda a negatividade, toda a energia acumulada, queimando nesse fogo espiritual, com essa proteção dos anjos, tudo que precisa ser queimado. Imagine pegando todo o ambiente para cima, para baixo, você está dentro de um círculo de proteção, a sua casa está dentro de um círculo de proteção completamente limpo. E agora é o momento de fazer bons desejos. é o momento onde você vai desejar coisas boas, harmonia entre as pessoas que convivem, que o amor possa transcender, abraçar, criar, elevar, despertar, conectar todas essas pessoas. A sua casa é um ambiente de luz, a sua casa é um ambiente de amor, a sua casa é um ambiente de abundância. sinta todos esses desejos se materializando, grudando nas paredes, essa energia próspera de abundância de amor grudando nos móveis, grudando em tudo, ela brilha essa energia. inspira e expira profundamente e expira. você você inspira a energia divina que está dentro da sua casa protegendo e você expira amor e gratidão porque os anjos vieram, porque tudo foi limpo e porque tudo vai ser muito próspero. Se permita ficar nesse ambiente por mais três respirações se sinta parte desse todo de amor de luz agradeça profundamente a divindade aos anjos e abra os olhos. Estrelas me contem o que vocês sentiram como foi se você conseguiu visualizar os anjos se você conseguiu ver o círculo de fogo se você conseguiu ver sua chamatrina me conta o que você sentiu me conta principalmente como ficou a energia da casa como você se sente depois como ficou as outras pessoas que convivem na casa e você pode repetir essa meditação sempre que você sentir que a coisa não está muito legal que a coisa está mais pesada que está rolando muita briga aí você vai senta limpa de novo você pode limpar sempre que quiser um beijo e muita luz